E a Criative tá cobrindo hoje mais um grande evento É o aniversário da Maia e da Chiara As filhas do Leandro KLB e de Natália Guimarães E tudo o que aconteceu nessa festa linda, vocês vão descobrir Agora! A gente tá aqui porque a gente quer desejar muita saúde, muita alegria, prosperidade Um feliz aniversário, vocês duas são lindas Duas princesas do papai e da mamãe e de todos os amigos Beijo grande pra vocês Preciso de você e junto eu sei que posso Isso não é problema meu, é nosso Um novo tempo pra viver E que a gente abrace o mundo de mãos dadas todo dia Um novo tempo pra sonhar E o olhar de uma criança ensina o mundo que é amar E o tio tá aqui, tio que ama muito vocês pra desejar feliz aniversário, muitos anos de vida Que a vida de vocês seja repleta de felicidades, de alegria, saúde E que o tio ama muito vocês E pra quem tá do outro lado o que fazer Só pedir a Deus Só pedir a Deus pra poder viver Onde está o amor Onde está o amor Onde está o amor O mundo inteiro O mundo inteiro pede paz Um novo tempo pra viver E que a gente abrace o mundo de mãos dadas todo dia Um novo tempo pra sonhar E o olhar de uma criança ensina o mundo que é amar Um novo tempo pra sonhar E que a gente abrace o mundo de mãos dadas todo dia A gente tá muito feliz, né? Desde a recepção, ali chegando de limousine rosa Calma, porque ela tá louca pra ficar com a cinderela Não tô conseguindo segurar ela Mas é uma emoção que não se explica Só quero chorar de tanta emoção É muito lindo mesmo É um sonho de uma criança sem realizão, né? Muito lindo Mamãe, Kiki, papai e mamãe te amam! E a Criative cobriu mais um lindo evento O aniversário de dois anos da Maia e da Chiara Eu já tô indo pra próxima, e você? Vem comigo? A gente tá muito feliz de estar aqui Agradecendo já de antemão toda a galera da Criative Por toda essa filmagem maravilhosa que tá sendo feita É uma recordação pro resto da vida A gente tá muito feliz A gente tá muito feliz